Por que você estava chorando? Hum? Tive que pensar tê-lo. Não consegui dormir direito. Sonhei com monstros e coisas. Dá um beijo no pai. Dá um beijo no pai. Não quero. Você é um monstro. Você é um monstro. Monstro! Hum! Olha! Que ruim pai. Essa bolacha é muito ruim. Hum! Dá um beijo no pai. Hum! 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 Devagar. Acabou. Não, para segurar não, para comer. Espera. Mastiga. Mastiga. Até um pouquinho também. Hum! Hum! Ixi, tem bolacha ainda na boca. Hum! Não coloca no chão não. Hum! Fala delícios! Hum! Fala delícios! Hum! Delícios! Acabou! Acabou! E agora? Acabou! E agora? Acabou! Ajuda a empurrar a moto lá. Ajuda! 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 Será? Dá tchau para a mãe. Bom, a mãe vai trabalhar, pois vai ficar aqui. Fala tchau! Hã? Dá um beijo na mãe. Fala tchau. Vá la mãe. Tchau, volta logo Vai atrapalhar Gala tchau para mãe O que você está fazendo aí? Dá tchau, fala tchau mãe Tchau mamãe Fala tchau mãe Dá tchau assim, tchau Dá tchau Fala não vai trabalhar Não vá por favor Fala por favor Volte, volte por favor Fala Se você falar ela volta Por favor Não vai embora Nossa, está até na ponta do pé Tchau Tchau Ih, foi embora Vem Eu vou dormir Que sono Não tirou o cochilo Olha o Doraemon aqui te esperando O Doraemon está te esperando para dormir Fala galera A Claudia já foi trabalhar O Marcos acabou de deitar Vai tirar um cochilão Costuma dormir aí entre uma hora e meia Duas horas mais ou menos E eu tenho uma hora e meia Para editar um vídeo agora Fazer as miniaturas do canal de games Que eu tenho também uma parceria no canal de games Com o canal Simbora Se você não conhece Entra lá e se inscreve Esse aqui é o canal de games Se chama Play Games Antigamente chamava Brancola Games Aí a gente mudou o nome para Play Games Play Jogos E agora é um canal que eu tenho em parceria com o canal Simbora Eles gravam os Game Plays E editam E eu faço toda a configuração dos vídeos Faço a miniatura dos vídeos Tags, títulos, descrição, divulgação e tudo mais Então entra lá e se inscreve se você não conhece Play Jogos Play Games Game Plays todos os dias Aí um recado para você aí que joga GTA V Se você joga GTA V e grava suas partidas Manda para mim se você tiver alguma partida épica aí Seja ela feia ou seja uma partida engraçada Tipo Funny Moments Mas tem que ser uma partida épica de GTA V Grava algum momento épico do jogo Escolhe o vídeo da hora e me manda o link Me manda no e-mail Brancola Games Eu preciso do link do vídeo Não me manda o vídeo inteiro hein Senão vai explodir meu e-mail galera Manda o link do vídeo do canal de vocês Que tem a GTA E fala em que minuto aparece a cena épica Que a gente vai estar postando no GTA V Melhores Momentos, Funny Moments No canal Play Games, Play Jogos Beleza? Aí manda também o nome do seu canal no e-mail Para a gente estar divulgando na descrição dos vídeos Bom, agora eu vou deixar vocês que eu só tenho uma hora e meia para fazer tudo Antes que o Marcos acorde Em uma hora e meia eu preciso editar um vídeo para o canal Brancoala Eu preciso fazer três miniaturas e preparar três vídeos para o canal Play Games E eu preciso editar outro vídeo para o canal Brincar de Brinquedos Que é o canal da Cláudia Outro canal que se você não está inscrito se inscreve moleque doido O Brincar de Brinquedos é um canal para público infantil Mas se você tiver algum parente, amigo, subinho, filho Inclusive você, se você tiver até uns oito anos mais ou menos O canal é para você O canal é bem legal Até dez anos Acho que até doze Acho que até vinte e cinco Todos os links dos canais que eu falei Aqui na descrição do vídeo Não esquece de se inscrever Belezão? É nóis! A Yuf tá do dói, ó Ó, machucado, ó Algum bichinho machucou ela O que você tá fazendo, tirando foto para eu mandar para a veterinária? É Ah, peraí que ela já tá me respondendo Ah, peraí que ela já tá me respondendo Deixa eu arrumar o olho Senta Ah, eu arrumo o olho, eu arrumo o olho, muito bem, arrumo o olho Ah, june arrumo o olho, olha arrumo 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 Amai fralou quebes Arrumo, arrumo 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 Bibi, você estava passeando de motocão? A Cláudia chegou do trabalho, a gente veio trazer o Maikita aqui no parque para ele brincar um pouco e depois vamos para casa, jantar e dormir, porque amanhã é um novo dia, moleque doido. São 10 horas da noite e só escureceu agora, meia hora atrás estava de dia ainda, é uma loucura aqui no verão, escurece super tarde, no inverno costuma escurecer umas 6 horas da tarde, mas no verão é 9 e meia da noite, ele indo de ré, eu vi, não bateu nada moleque doido, só não pode andar de ré, de ré não pode doidão, ensina ele a virar, isso, muito bem, tchau, tudo correndo, tudo correndo, tá melhor já, carinho, ai que susto, devagar, vamos em casa comer, tomar banho e dormir? Oi, é o papai? Falta muito? Vai? Assim eu não vou na cabeleireira, acabou? Obrigada, tá? Posso pentear o seu agora? Cabelos penteados Cabelos penteados Tchau! Tchau!